Olá, vocês sabem da preocupação da Volvo com relação à segurança. Esse é um valor fundamental da marca. Nós estamos sempre trabalhando com esse tema e procurando trazer inovações, boas práticas e muita educação para todos que trabalham conosco a respeito de segurança. Uma parte desse esforço é o programa Volvo de Segurança no Trânsito, que completa 30 anos. Tem sido uma jornada. Eu tenho certeza que esse programa tem uma contribuição enorme para todos os envolvidos, inclusive para os nossos clientes. Também acredito que nós estamos num ponto de virada no Brasil. De um lado, os nossos resultados como sociedade ainda não são satisfatórios. Os números de assistentes são alarmantes. Mas rodando o Brasil inteiro e conversando com os clientes, eu percebo uma preocupação cada vez maior com relação a esse tema. A noção do impacto social que isso gera, dos custos, dos afastamentos, em muitos casos, inclusive, de mortes. Esse ponto de virada tem sido utilizado por muitos transportadores. E muitos deles, trabalhando junto conosco, já atingiram resultados formidáveis. Nós estamos juntos com todos e vamos continuar progredindo. Muito obrigado.